Música Um sombrante se assoberano Um olho que vira nunca um engano Durante um instante que vou contemplar Além, muito além de eu que quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Por dentro das águas, aquários e sonhos E coisas que sonham no mundo dos vivos Viches milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, carinhos, destronhos Que fazem o homem se desenganar Viches que lutam para se salvar Daqueles que caçam de mar revoltoso E outros que devoram o gênio assombros A vida que caem na beira do mar Na beira do mar Até aqui a morte que se tá chegando Eu sigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que fiz embaraço Invoco as águas a vir ir montando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar Viches de asas eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cantar o galope cantando a ferida Que só cicatriza na beira do mar Na beira do mar E no ser um homem se desenganar Beijo, beijo, beijo Oh, 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 oh E, oh, oh, oh I, oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Ê, ô, vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz Ê, ô, vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz Ovo marcado, ei Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem as notícias Os homens se apontam no jornal E correm através da madrugada A única vez que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou E, ô, vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz E, ô, vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz E, ô, vida de gado 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 Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Eu quis dizer Você não quis me escutar Agora não peça Não me faça promessas Não quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente E tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao teu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia seu nome Não me abandone Jamais Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao teu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Jamais Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Maravilha Agora vamos para os parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos lá mais uma vez Parabéns Parabéns Rádio! Superfantásticos, amigo, que vou estar contigo no nosso balão Vamos cantar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão A nossa mentalidade, a minha felicidade, seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Superfantásticos, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Música Obrigada! Obrigada! Música 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 Música